O que é que é que é que é que é o Pepe? Sabe? É feio Agora vai folhendo Vai te fuder, Caio Ah, porra, Caio, caralho, olha a sujeira no chão, caralho Vem embora, mas para a chuva Aê! Ah, parou! A chuva parou! A chuva derruiu. Derruiu? Aí a Amanda vai ficar ligadaça tomando isso aí, vixi. Tô morrendo de sono já. Eu dormi ontem, era 9 e meia da noite. Eu dormia ontem, era 5 horas da noite. É verdade o que eu fiz. Amando, ligadão? É a toalha. Olha a leisinha, vamos tomar banhão. Tá chafando? É a toalha. E não vai ficar isso aí. Eu deveria comprar no... É a chuva. Entrando é o meu. Entrando é o meu...